Hoje o baile tá do jeito que nós quer Escanquei balinha pra todas as mulheres Escanquei balinha pra todas as mulheres O terror de São Paulo Hoje a noite é só uma sã, hoje ela é uma louca, só uma sã Vai, vai, isso a minha, vai, vai, xerec, vai, xerec Vai, 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 isso a minha, vai, vai, xerec Vai, 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 isso a minha, vai, vai, xerec Ai que saudade que dá, saudade daquela sua fonda Ai que saudade que dá de comer só você tanto da madrugada Ai que saudade que dá, saudade daquela sua fonda Ai que saudade que dá de comer só você tanto da madrugada Não dária sacanagem Na casa das primas Chama todas as suas amiga que hoje vai ter agir Vem e vai mandar Pra todas as piratas por nós DJ TN no beat, acertou o miserabe, hecha Hoje o baile, tá do jeito que nós quer Diz que que valia para todas as mulheres O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai que saudade que dá, saudade daquela safada Ai que saudade que dá de começo a buceta toda madrugada Ai que saudade que dá, saudade daquela sua fada Ai que saudade que dá de comer só você tanto da madrugada Putaria sacanagem, na casa das primas chama todas as suas amigas que hoje vai ter agir Vem e vai mandar, pra todas as filhas a favor Ai que saudade que dá, pra todas as suas amigas que hoje vai dar, pra todas as suas amigas que hoje vai ter agir Tchau